O cara trabalha certinho, nota de qualidade. Na internet, a venda de notas falsas e cartões de crédito é feita de forma escancarada. Tem tantos anúncios que até parece que estamos diante de um negócio legalizado. Os vídeos de divulgação encaminhados pelos criminosos comprovam que esse mercado funciona como uma espécie de feirão virtual de notas falsas. São centenas de páginas e anúncios na internet oferecendo notas falsificadas. Muitos criminosos divulgam a venda de notas em redes sociais. São perfis abertos, com telefone e tudo para contato. Outros utilizam os aplicativos de mensagem para conquistar os chamados clientes de notas fakes. Os criminosos agem como se estivessem desafiando as autoridades. Nesse vídeo, um suposto cliente dos falsificadores abre o envelope com notas falsas. Envelope entregue através dos correios. Esse outro abre o pacote e dentro tem uma caixa, que aparentemente é de um celular. Só que além da carcaça do celular, dentro tem um pacote com notas de 100 reais. Falsas, é claro. Muito bem. Aí, ó, certinho, ó. 8K. Vamos sair. Por quase uma semana, nossa produção mergulhou nesse universo de compra e venda de notas falsas. A maioria dos falsificadores que aparece na internet está baseado em São Paulo e no Paraná. Mas tem muitos grupos como esse aqui em Goiás. Normalmente, os falsificadores divulgam as notas falsas em redes sociais através de perfis. Lá, a pessoa interessada é orientada a participar de grupos como esse aqui. Esse aqui em Goiás tem o grupo de talismã fakes. É um dos maiores aqui de Goiás. Mas cada estado, eles acabam ganhando aí um nome. Aqui, nós vamos entrar em contato através desse número, desse grupo aqui. E vamos começar uma negociação para você ver como é que funciona. Vou dar aqui um bom dia. E olha aí, ó. Imediatamente, manda bom dia. Aí eu pergunto, tem N fake? Ou seja, é uma das senhas. Fake, quer dizer, dinheiro falso, é a senha que eles usam na internet. Olha aí. 2K de fake, 3K de fake. Ou seja, fake é a expressão que eles utilizam para falso. Ele me responde aqui, ó. Tem sim. Aí eu perguntei quanto. Ele já me mandou aqui, ó. A tabela. Mil reais em notas falsas. Custa 180 reais. 10 mil reais em notas falsas. 1.800 reais faz aqui referência à qualidade. Diz que manda através dos correios. E mandou aqui as informações. Inclusive aqui, olha aí, ó. Eu pedi se tem vídeos. Tem vídeos com qualidade? Ele já me manda aqui, ó. O vídeo para demonstrar que as notas vendidas por ele tem aqui alguns sinais que na visão deles tem condições de enganar a pessoa que vai receber a nota. Ou seja, em questão de minutos a gente consegue manter contato e fechar as notas. Agora, o que chama a atenção é que os criminosos, eles estão buscando formas de tentar produzir notas muito parecidas com originais. Mas se a gente prestar um pouquinho de atenção, vai descobrir que tem muita diferença. Decidi ligar para o falsificador de notas de Goiânia. Apesar de desconfiado, falou sobre as notas falsas. Mas deixa eu te perguntar, você não consegue entregar sem ser via correio, não? Tem não, Félio. Tem não. Por quê? Por que não, ué? Mas tem qualidade mesmo, material? Dá para a gente passar? Como é que é? Dá sim, é sim. Passa em todos os testes. Caneta? Qual outra, assim, o quê? Caneta, outra violeta, tudo de luz negra. Conversamos também com outros vendedores de notas falsas. BH é o nome de um dos vendedores de notas falsas mais conhecidos da internet. Ele divulga um telefone com DDD44, que é do estado do Paraná. Na internet, ele divulga vídeos exibindo dinheiro falso, até com imitação do selo holográfico. Repare que as notas mostradas por ele ainda nem foram cortadas. Bastou uma pergunta do nosso produtor para o falsificador confirmar o tipo de nota que ele vende e os preços. Eu tenho dois tipos de material, eu tenho o comum e o fibrado, entendeu? O comum só passa por trás da luz negra, R$ 200,00 vai R$ 1.000,00. Aí eu tenho o material fibrado que passa em todos os testes. R$ 280,00 vai R$ 1.000,00, beleza, mano? Esse aqui também exibe as notas compradas pela internet e ainda elogia a qualidade da falsificação feita pelo tal BH. Nota de qualidade. Ó. Nota top. R$ 2.000,00. Só que apesar de tanta propaganda de notas falsas, nem sempre os bandidos conseguem utilizar o dinheiro falso. Tanto que em muitos casos o falsificador é indiciado por estelionato, já que a falsificação é muito grosseira e nem de longe pode ser confundida com notas verdadeiras. Sendo uma falsificação capaz de ludibriar a pessoa no comércio cotidiano, o crime será de maneira falsa. Agora, sendo uma falsificação grosseira, como por exemplo, a emissão de uma, a fabricação de uma nota de R$ 3,00, não existem notas de R$ 3,00. Essa nota não seria capaz de enganar um comerciante por si. Nesse caso, haveria o crime de estelionato. Nesse ano, a Polícia Federal já realizou várias operações para combater a distribuição de notas falsas em Goiás. A maioria das operações ocorreu na região sudoeste do estado. No início desse mês, a Operação Notas Fake foi realizada em Rio Verde e Maurilândia, no sudoeste goiano. O grupo criminoso vendia notas falsas, anunciava a venda de cartões de crédito falsos e até carteira de habilitação. Quem for pego vendendo ou comprando notas falsas pode pegar até 12 anos de cadeia. Antes, no mês de junho, uma mulher de 20 anos foi presa na cidade de Mineiros, com R$ 1.000 em notas falsas. As notas foram adquiridas através da internet. Envolvidos no esquema de distribuição de dinheiro falso, também foram identificados em Jataí e Quirinópolis, cidades que também ficam na região sudoeste. A pena considerada alta parece não intimidar os criminosos. Aqui, nesse vídeo, dá para ver até um pé de maconha no vaso, em cima das notas de R$ 100. Em uma das notas, aparece a propaganda com o telefone do falsificador. Esse outro falsificador, que se identifica como Léo Alcântara, também exibe maços de notas de R$ 100, R$ 10, R$ 20 e R$ 50. Para impressionar a pessoa interessada em comprar notas falsas, os criminosos mostram imagens de notas impressas e até usa uma luz azul, que seria uma das formas de identificar a qualidade do dinheiro falso. Repare nesse outro vídeo, que ao lado das notas, aparecem produtos de maquiagem, como pó compacto e pincel. Quem filma, até faz um desafio para que uma nota verdadeira seja identificada entre as várias notas falsas. Um falsificador afirma que tem até vídeos ensinando a envelhecer as notas para não chamar muito a atenção de quem vai receber o dinheiro falso. É assim que o cliente fecha comigo, como manda o vídeo, como deixar ela mais velha, tá ligado? Deixar mais áspera para passar mais top, tá ligado? O falsificador de Goiânia, além de produtos de maquiagem, também orienta usar café para envelhecer as notas e assim não despertar tanta suspeita de quem vai pegar o dinheiro falso. E como é que a gente faz para dar uma disfarçada para envelhecer a nota? Aí passa o café, né? Café? Isso. Mas passando o café, aí a nota vai ficar de que jeito? Fica mais velho, manda um vídeo aí como é que prepara, tudo certo? A compra e venda de dinheiro falso ocorrem sem nenhuma preocupação. Basta uma mensagem no celular demonstrando interesse em adquirir as notas falsas que os criminosos logo encaminham o valor. Esse aqui cobra 220 reais por mil reais em notas falsas. Anuncia que está em promoção e garante que as notas passam pelo teste da luz. Nosso produtor pergunta se ele tem imagens para analisar a qualidade. E logo o vendedor encaminha vários vídeos com notas falsas e até mensagens de supostos clientes satisfeitos. Esse outro vendedor de notas falsas tem o DDD 71, que é da Bahia. Bastou o nosso produtor perguntar se ele tinha fakes se referindo a notas falsas que o criminoso mandou uma tabela. Diz que as notas vendidas por ele tem qualidade e garante até segurança para o que ele chama de as melhores notas fakes da NET. Questionado, ele afirmou que as notas passam em todos os testes e que já envia as notas envelhecidas e prontas para o uso. Perguntado se tinha cartão de crédito, o criminoso responde que sim. Um cartão de crédito com limite de 7 mil reais é vendido por 450 reais, já desbloqueado segundo o criminoso. Durante as negociações, os criminosos mandam fotos dos supostos cartões de várias bandeiras, com os limites e até com a possibilidade de aumentar os limites de crédito. Titular do grupo de repressão a estelionatos e outras fraudes da DEIC, esse delegado faz um alerta para os empresários e comerciantes. Cuidado com os pagamentos feitos com cartão através de links. O cartão pode ser falsificado e os bandidos agem rápido, antes que a operadora descubra a fraude. Esse pagamento, no primeiro momento, ele pode ser aprovado. Sendo aprovado, o setor de antifraude da operadora do cartão percebe que algo errado entra em contato com o verdadeiro que seria o proprietário daquele cartão. E uma vez confirmando a falsidade, o pagamento é cancelado. Só que o criminoso, de maneira muito ardilosa, ele percebe que aprovou, ele pressiona o vendedor para que ele retire a mercadoria o quanto antes, de forma imediata. Porque com isso, ele consegue retirar a mercadoria do poder do comerciante e, posteriormente, aquela compra é cancelada. Essa empresária foi vítima dos criminosos, que criaram cartões do nome dela. Foram feitas as duas compras do cartão. No ano de 2020, eu tive meu cartão cronado, né? Foi feita uma compra de R$ 1.668,00 e logo em seguida foi feita outra no valor de R$ 5.000,00. Essa foi negada pela instituição. E logo me notificaram, né? Daquela compra, que eu tenho um aplicativo no celular. Eu questionei que aquela compra não foi eu que havia feito. E até hoje eu venho recebendo, né? Cobrança do Mercado Pago, onde foi feita a compra. Com os meus dados, meus CPF, meus dados, só com o endereço de São Paulo. Eu moro em Aparecida de Goiânia, então não tem nada a ver. E o primeiro nome é Rato. Eu me chamo Silvia e eles procuram pela Silvana. Mas com o sobrenome meu, com o CPF meu, só que o endereço de São Paulo. Dos grupos de compradores e vendedores de notas falsas e cartões falsificados, são muitas as reclamações de que o golpe não funcionou. Acabei de levar um cano aqui com essa história de conta, entendeu? O cara vendeu uma conta aí de 50, que tinha saldo de 500, aí me passou os dados pra me acessar. Acho que ele até me bloqueou, me bloqueou. Eu sei o que eu faço. As operadoras estão atentas aos golpes e sempre informam os clientes antes de liberar as compras. Por isso, nem sempre dá certo. Durante a conversa com o nosso produtor, esse outro vendedor de dinheiro falso mandou a tabela de preços e ainda garantiu que só trabalha com material fibrado e importado. Promete que as notas passam no teste da caneta, da luz negra e até da fita holográfica. Esse falsificador é tão ousado que além da tabela de preços, ele pede para os clientes evitarem fotos, links e as mensagens precisam ser apagadas assim que recebidas. E ironiza dizendo que golpe é no sistema e não no cliente. Corte perfeito, filé. Só chama.